Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram de ontem para hoje? Eu espero que muito bem! Estão animados para a nossa aula? Hoje vai ser muito legal, vamos descobrir muitas coisas. Vamos começar então com o material que nós vamos utilizar. Para a aula de hoje, nós vamos precisar material impresso, lápis de escrever e lápis de cor. Peguem aí, deixa tudo organizadinho do seu lado que nós vamos precisar, tá bom? É muito bom estar com vocês mais um dia. Espero que vocês estejam prontos para a nossa aula. Vocês fizeram a tarefa que a professora Calandra pediu na aula passada? Esta tarefinha aqui, ó. Agora, neste momento, nós vamos retomar esta tarefa e quem não conseguiu realizar e quem já fez, nós vamos pensar um pouquinho juntos e ver se ficou dessa maneira, tá bom? Vocês tinham que ligar o personagem da história à fotografia que retrata o animal. O que isso significa? Aqui, ó, são os personagens da história. E aqui é a fotografia dos animais na vida real. Porque esses animais aqui, ó, eles existem na vida real. Olhem as características deles. Em que eles se parecem? A que fotografia vocês ligaram o Ivan? Qual é mesmo o animal? Olha aqui, ó. Qual animal é o Ivan? Isso, o Ivan é o animal que ele é... É o gato. O que há de parecido entre esse personagem e a fotografia do gato? Gato começa com a letrinha G. Muito bem. Eles têm o rabo e as orelhas parecidos. E o que mais? Tem o focinho. Tem o focinho aqui, ó. Tem os olhos. Tem várias características parecidas, não é mesmo? Agora vamos ligar o gato Ivan ao gato da fotografia. Olhem aqui. Ficou dessa maneira? Isso, parabéns! Como podemos saber observando o desenho que Ivan é um gato e não é um passarinho? Por quê? O passarinho tem penas. O gato Ivan tem pelos. O passarinho voa e o gato não. Não é verdade? Aqui, ó. O passarinho Sacha. E Sacha? Como podemos saber que ele é um passarinho e não é um pato? Quais as características do passarinho Sacha? Olha aqui, ó. As pernas do passarinho são pequenininhas, ele é menor. As asas dele, ele consegue voar muito alto. O biquinho dele é menor. Olhem as diferenças entre o pato e o passarinho. Observem as diferenças. Como que a gente pode saber que o passarinho Sacha é este passarinho e não é o pato? Eles são diferentes, não são? Vamos ligar, então, o passarinho Sacha ao passarinho da fotografia. Ficou assim? Isso! Vocês são muito inteligentes. E a pata Sônia? Como podemos saber que é uma pata e que não é um pássaro e que não é o gato Ivan? Reparem no bico. Olhem aqui, ó. No pescocinho alongado. Nas patas. O que mais vocês conseguem enxergar de parecido? Características parecidas. Vamos ligar agora a pata Sônia à fotografia da pata. A imagem da pata. Ficou assim a tarefinha de vocês? Não esqueçam de colocar o nome e colocar a data. Mas não acabou a tarefa aí, não. Tá bom? Ah, lembrando, o nome e a data é com a letra da criança. É a criança que faz o nome do jeitinho dele, com a letrinha dele. Viu? Não é para a mamãe fazer. É para vocês escreverem o nome de vocês. Agora vamos ver qual que era a outra, a continuidade dessa tarefa. Qual que era a outra. Agora que já ligamos os personagens, vocês escolheram um e fizeram um desenho no verso da folha. E escreveram o nome dele? Do escolhido por vocês? Tenho certeza que ficou muito lindo e caprichado. Quem ainda não enviou para a professora, fotografe e mande, tá bom? Não deixe de enviar a tarefa, é muito importante. Agora que já retomamos nossa tarefa, vamos para a aula de hoje. vocês conhecem uma orquestra? O que será que significa a palavra orquestra? Vamos descobrir? Olhem só, observem. O que será que está acontecendo aí? Eu não consigo ouvir nada daqui, vocês conseguem? Será que eles estão tocando alguma música? já, já vamos saber. Aqui também é orquestra. Aqui também é outra orquestra. A orquestra tem o maestro. Olha só. Olhem aqui agora, esses instrumentos. Eles fazem parte da orquestra. Olha aqui, ó. Essa orquestra tem um nome. Se chama Orquestra de Cordas. E esta aqui, ó. Observem. Quantos instrumentos temos nela? Essa orquestra também tem um nome. É a Orquestra Sinfônica. Orquestra Sinfônica. Existem diferentes tipos de orquestras. As mais comuns são as orquestras sinfônicas. As orquestras de cordas e as orquestras de câmara. A orquestra é dividida em diferentes grupos de instrumentos, de acordo com a produção do som, chamados naipes ou famílias. Os naipes orquestrais são de madeiras, metais, percursão e cordas. Eles são divididos em grupos. Vamos conhecer alguns desses naipes que são os grupos de instrumentos. Temos os de madeiras primeiro. este aqui é um instrumento que faz parte deste grupo de madeiras. É a flauta. Vocês já conheceram o som dela. É bem bonito, não é? O próximo é o clarinete. Também conheceram já o som, né? Depois temos o fagote. temos o oboé. Todos esses instrumentos aqui, ó, tem muito mais. Esse aqui, esses aqui são só exemplos, tá? Para vocês observarem os instrumentos que fazem parte desse naipo e desse grupo aqui, que é o de madeiras. Agora vamos conhecer alguns instrumentos de metais. A trompa, tem o trompete, temos o trombone, temos a tuba. Nossa, esses instrumentos parecem que fazem muito barulho, não é mesmo? Olhando assim, ó, deve ficar muito bonito tocados juntos. Esses instrumentos aqui são alguns que fazem parte dos naipes, dos grupos de instrumentos dos metais. Agora temos o da percussão. Temos os tímpanos, temos o vibrafone. Esses instrumentos aqui fazem parte dos naipes, que são os grupos de instrumentos da percussão. e temos os grupos de instrumentos das cordas. Esse nós conhecemos alguns, né? Vemos mais. Temos o violino, temos a viola, temos o violoncelo. Vocês já viram algum desses instrumentos? Eu já vi? eu já vi a viola, até tenho uma, depois eu mostro. Estes são apenas alguns dos instrumentos de uma orquestra. Existem muitos outros, observem, é mais de uma pessoa tocando o mesmo instrumento. Vamos ouvir um pedacinho do som de uma orquestra? Vamos ouvir neste momento. de uma Vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês sabem o que nós temos dentro dessa caixa? Observem aqui, caixa de som. Eu vou fazer uma surpresa daqui a pouco, só observem. Tá bom? Aqui dentro tem muitas surpresas para vocês. Olhem o nome dela, caixa de sons. O que será que nós vamos encontrar aqui dentro? Estão curiosos? Eu estou muito. Mas agora, para este momento, a caixa vai ficar aqui, do nosso ladinho. Daqui a pouco nós vamos descobrir o que tem ali dentro. Abram o livro, o material impresso, na página 23. Quais são os números que formam o 23? 23 é o número 2 e o número 3. Muito bem. Os dois números juntos de mãozinhas dadas formam o número 23. Localizaram aí? Ativaram o dedinho mágico igual a Tia Cláudia ensinou? Isso aí, muito bem. A página 23, aqui ó, o número 23 vai estar dentro dessa gotinha. Do lado, onde a gente coloca a data. Aproveitem e já coloca a data aí, ó. Para não esquecer. Este é o módulo 2 do nosso livro. Criando sons e histórias. Vocês perceberam que algumas crianças estão tocando diversos tipos de instrumentos? Observem aqui, ó, as crianças. Tocando os instrumentos. Temos tímpanos, temos flauta, temos maracas, temos xilofone, mas outras improvisaram os instrumentos. Utilizaram panelas, tampas, garrafas. Vamos fazer uma oficina de instrumentos musicais? Vocês topam vir comigo nessa aventura? Vai ser legal? Olha, observem esses aqui, ó. Bateria feita com diversas latas. Olhem que legal, gente. Foi utilizado arame, tampinha de garrafa, latas do que a gente tem aí em casa, ó. Olhem que legal. Aqui nós temos chocalhos. Observem, aqui foi utilizado aquele leite fermentado que nós compramos. Olha aqui, ó. Olha o vidrinho. Temos garrafa pet com dois fundos cortados e dentro colocamos arroz. Temos guiseira com tampinhas. Olhem aqui, ó. Quantas tampinhas foi utilizado. Temos tambor com latas. Temos violão. Temos xilofone com garrafas de vidro. Vocês sabiam que dependendo da quantidade de litros que vocês colocam dentro da garrafa, ela muda o som dela? Quem quiser pode testar em casa. Temos um violão. Para confeccionarem esses instrumentos, vocês, que vocês acabaram de ver, vocês vão poder utilizar os materiais que vocês tiverem em casa. É da opção de vocês. Vocês vão escolher qual instrumento vocês vão criar. Tá bom? Olhem quantas opções vocês têm. É só usar a imaginação. Mas peça sempre uma ajuda para alguém da sua família. Tá? Agora, antes da gente fazer o nosso instrumento aqui, eu quero mostrar para vocês o que tem dentro dessa caixa de som. Vocês vão adorar e com certeza vão ter muitas opções para vocês aqui. Vou colocar de ladinho aqui, ó, as coisas que eu vou utilizar daqui a pouco, para mostrar para vocês o que temos dentro dessa caixa de som. Olhem isso aqui! São instrumentos que os alunos lá do CMEI Luiz Espina fizeram e eles autorizaram a Tia Marielle trazer para mostrar para vocês. É só uma demonstração, tá bom? Ó, tambor. Aqui foi utilizado, ó, latas de leite em pó. Aqui também, ó, é um tamborzinho. Dá para vocês fazerem, ó, batucar. Fazer bastante barulho aí. Temos um violão. Aqui foi utilizado, ó, parece que é uma garrafa de amaciante, cordas de nylon, pedacinho de um prendedor de roupa. Tudo que a gente tem em casa. Temos pandeiro. Olha aqui, ó, um pratinho de vaso. A mamãe auxiliou aqui, ó, ajudou a colocar tampinhas. Ó, pandeiro. Temos maracas, ó, vários tipos de maracas, usando garrafinha, um suporte de madeira aqui embaixo, ó. Aqui foi utilizado o EVA. Temos muitas opções. Vocês podem escolher o que vocês quiserem fazer, tá bom? Ó, muitas opções com milho, vários chocalhos, nossas latas, ó. Aqui foi utilizado uma lata. Encapou, virou um chocalho. Vocês gostaram da surpresa? Viram quantas opções, quantos instrumentos vocês podem formar? Fazer aí em casa com o papai, com a mamãe, com a família, com quem tiver com vocês. E montar uma banda, já pensou? Agora, a Tia Marielle vai construir com vocês um instrumento. Esse foi o que eu escolhi e é o que eu vou sugerir aqui pra vocês, tá bom? Mas vocês podem escolher o que vocês quiserem. Esse é o que eu tinha lá e eu trouxe pra fazer aqui com vocês. Vamos ver quais os materiais nós vamos utilizar. Nós vamos fazer um violão. Pra fazer esse violão, nós vamos precisar de uma caixa de papelão, um rolo de papelão, aquele que vem papel alumínio, papel filme, que a mamãe tem na cozinha, tá bom? Fio de nylon, grossos ou elásticos, ou barbante, fita adesiva. São esses, nós vamos precisar desse material. E vamos pro como fazer. Vou ler com vocês e ir mostrando. Primeiro, nós vamos fazer um furo em uma das faces. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer um furo em uma das faces. A Tia Marielle já passou o barbante. Eu coloquei barbante pra vocês enxergarem, porque o fio de nylon ia ficar transparente. Mas vocês podem colocar fio de nylon ou elástico, barbante, o que vocês tiverem aí. Vocês vão fazer primeiro um furo aqui na face, tá bom? Aí, vocês vão pegar, na caixa maior vocês fazem o furo aqui e depois vão fazer um furo aqui também. Vão pegar o rolo de papelão, este aqui, ó. Este rolo aqui de papelão. Depois de furar na lateral também, do tamanzinho do rolo, vocês vão fixar o tubo lá dentro, ó. Vocês vão enfiar. Colocou, encaixou. Pra ficar bem fixo, vocês precisam passar a cola ou fita adesiva, tá? Não vai dar tempo de eu passar aqui, mas vai ficar muito firme pra vocês verem como é o violão. Vocês vão prender as pontas daqui, aqui, ou daqui, aqui, aonde vocês quiserem, tá bom? E assim nós temos o nosso violão. Olha que legal. Senta no sofá, canta com a mamãe, escolhe a musiquinha, canta com a família, com a vovó, com o vovô, escolha uma musiquinha, imagine o seu som, ó. Monta a sua bandinha. Agora vamos lá, tem outra sugestão. Pra essa próxima sugestão, nós vamos fazer agora um instrumento de sopro, utilizando canudos. Nós vamos precisar, então, de canudos plásticos coloridos e fita adesiva. Como fazer? Estique uma tira da fita, puxar uma tira da fita, coloque em cima de um lugar plano, reto, com a parte da cola virada pra cima. Fixe os canudos na fita, deixe eles firmes assim, ó, na fita, e vai colocando um canudinho do lado do outro. Coloque pra formar o tamanho que você quer do seu instrumento de sopro. Até que eles fiquem bem juntinhos. Ó, assim. Até que eles fiquem bem juntinhos. Dê a volta da fita adesiva, assim, ó, em volta deles, pra ficar bem firme. Se necessário, dê outras voltas. Se precisar dar mais de uma volta, pode dar. Aí vocês vão cortar, com a ajuda de um adulto, tá bom? As pontas dos canudos, na diagonal, assim, ó, começa daqui, vai aumentando o tamanho. Pronto. Você já tem um instrumento de sopro, pra vocês brincarem aí. e vocês podem fazer o som que vocês quiserem. Gostaram das dicas de instrumento? Dessas que eu trouxe lá dos alunos do CEMEI, essas que nós fizemos aqui agora? Agora abra um livro na página 24. Vou voltar aqui pra frente. Você e os colegas construíram instrumentos musicais usando material reciclável. Cole fotografias ou desenhe os instrumentos que vocês fizeram. Depois marque o instrumento que você mais gostou de tocar. Essa é a comanda da página. Página 24. 2 e o 4. Tá bom? Depois que você já confeccionou o seu instrumento junto com a sua família, faça um desenho bem bonito do instrumento que você gostou. Tá bom? Nesta página aqui, ó, na página 24. Vocês vão desenhar o instrumento que vocês mais gostaram e que vocês fizeram aí em casa. Vamos para a nossa tarefa. Abra um livro na página 25. Ativa o dedinho mágico. Chegaram nessa página, a bandinha. Forme uma bandinha com as pessoas da sua família. Vocês viram como esses instrumentos aqui que eu mostrei é fácil de confeccionar. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí. Cada um faz um instrumento se vocês quiserem da família e monta uma bandinha. Imagina que legal. Vocês podem improvisar os instrumentos musicais. Façam de conta que vocês fazem parte de uma banda. Tá bom? Aponte onde você está no... Não, vamos assim, ó. Vou voltar. Tia Maria, ele vai voltar. Depois que vocês brincarem com a bandinha na família, faça um desenho bem bonito, né? Aqui, ó. Nesta página. Faça um desenho bem bonito. E mostre no desenho aonde você está. Qual instrumento você está tocando. Então, você vai fazer o desenho do seu momento de bandinha na família e vai mostrar aonde você está e qual é o seu instrumento. Tá bom? Caprichem muito. Eu já estou muito curiosa. Morrendo de vontade de ver o desenho de vocês. Agora, nós temos algumas sugestões de link de orquestra, de bandas, para vocês assistirem aí em casa, junto com a família e aproveitar esse momento tão gostoso. A primeira sugestão do link, o link é uma orquestra virtual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É só clicar no link azul aí que nós vamos mandar e vocês vão ter acesso a essa orquestra. As famílias dos instrumentos musicais, o sopro, corda e percussão, como fazer instrumentos musicais, como fazer tamborzinho de lata, como construir um ganzá, como construir um recu-reco, como construir um bongô ou agogô. Agora, o momento tão esperado por vocês. O recadinho da minha professora. Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Beijo no coração. Bom dia. Eu sou a Vanessa, professora da Recreação B, do CMEI, doutor Luiz Espina. Eu tô aqui pra falar com vocês, meus alunos, que eu tô com muita saudade. Tô vendo as atividades que vocês estão mandando, tá? Tá tudo lindo. Parabéns pelo capricho, tá? Já, já, isso tudo vai passar e a gente vai se ver de novo, tá? Vai poder contar tudo que fez em casa, as atividades que fizeram com o papai e a mamãe, tá? E eu vim aqui pra mandar um beijão pra vocês. Continue assim, participando das aulinhas e fazendo as atividades que estão lindas, viu? Beijo!